O Enem está chegando e você está sofrendo com a matemática? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão eu ajudo meus alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqueles assuntos que você tem que saber para mandar muito bem no Enem, aquelas questões que sempre caem e você não pode errar, tá legal? Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, a notificação para você ter o primeiro, assim você vai estar dando o primeiro passo para aprender matemática e além disso, todo dia tem vídeo novo e você vai receber a notificação, tá legal? Então vamos lá começar, tudo o que você precisa saber tudo o que você precisa saber em 15 minutos para o Enem aqueles assuntos que cara, se tu sabe, tu manda muito bem na prova então você vai ver aqui em 15 minutos comigo, bora? Mas antes, gostaria de compartilhar um caso de sucesso de uma aluna nossa que assistiu o Premonição que nós fizemos no ano passado para o Enem e arrebentou, vamos lá? Olá, quero agradecer pela minha aprovação na Rural Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fiz pré-vestibular, porém matemática não conseguia resolver a maior parte dos exercícios mas graças a Deus vocês fizeram o Aulão da Premonição do Enem e com as dicas de vocês conseguiu uma boa nota muito obrigado então antes ela não conseguia e após o Aulão da Premonição não foi nem o nosso curso completo para o Enem foi o Aulão da Premonição que nós fizemos vamos fazer na reta final aqui no YouTube ela conseguiu ir muito bem porque nós ensinamos o que você precisa show? então se embora lá aqui estão minhas redes sociais troca o like, sigo de volta meu Instagram, minha página aqui estão a do Marcão troca like, segue de volta e se embora fazer a primeira questão galera questão do Enem você já sabe que é muito texto e por ser muito texto no método MPP o que nós criamos não só para as questões do Enem nós criamos o que nós chamamos de método tá? método dois cinquenta tudo bem? mas Renato o que é o método dois cinquenta? gente só de você resolver ler a questão você já tem cinquenta por cento dela e esse primeiro assunto é um assunto que cai em tudo quanto é prova do Enem pode contar aí os quinze minutos estão valendo vamos lá os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam quatro avaliações por semestre com os pesos de vinte dez trinta e quarenta por cento respectivamente no final do semestre precisa obter uma média nas quatro avaliações de no mínimo sessenta pontos então a média né? a média tem que ser no mínimo sessenta para serem aprovadas o estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas três primeiras quarenta e seis sessenta e cinquenta respectivamente né? o mínimo de pontos olha o que ele perde o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado aí você vira e fala meu Deus galera questão dada ele já deu aqui galera como é que eu calculo média? média ponderada né? que tem isso daí tem os pesos você multiplica o valor pelo peso você vai multiplicar quarenta e seis por vinte mais sessenta por dez mais cinquenta por trinta olha que legal cinquenta por trinta mais a última né? você não sabe x por quarenta né? a última que você quer quarenta x e vai dividir isso tudo pelo total que é cem porque o total é cem porque a soma dos pesos dá cem e isso vai ter que ser igual a sessenta ele falou eu sei que ele falou no mínimo sessenta pessoal mas tem que ser sessenta tudo bem? agora é só a gente fazer essa conta e ser feliz então vamos lá quanto é que dá pessoal? quarenta e seis vezes vinte dá novecentos e vinte então opa calma aí de preto então vai ser novecentos e vinte mais sessenta vezes dez que é seiscentos mais cinquenta vezes trinta que é mil e quinhentos mais quarenta x ó já vou até tirar esse cem daqui tá legal? o cem tá dividindo vai passar pro outro lado multiplicando isso tudo igual a sessenta vezes cem que dá seis mil tudo bem? aí vou somar esses caras novecentos e vinte mais seiscentos mais mil e quinhentos isso daí vai dar três mil e vinte então fica três mil e vinte mais quarenta x igual a seis mil né? então fica quarenta x igual a seis mil menos três mil e vinte show de bola? quanto é que dá seis mil menos trezentos e vinte isso daí dá dois mil novecentos e oitenta tranquilo? e daí quarenta tá multiplicando vai pra lá dividindo nove mil dois mil novecentos e oitenta dividido por quarenta o que que você faz aqui? você corta o zero e vai dividir duzentos e novento e oito por quatro só que pega o bizu aqui sempre que você for dividir pra encontrar a resposta olha pra resposta primeiro número dois sete 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 oito então aqui vai ser sete né? sete vezes quatro vinte e oito pra vinte e nove falta um segundo número dezoito só pode ser quem aqui galera? dois não, perdão dezoito só vai poder ser quem gente? o quatro opa precisa continuar a conta pra saber que a resposta é a letra C? não então qual é o meu gabarito? letra C marca aí o V da vitória e simbora fazer mais fazer a próxima esse assunto média você sabe que cai todo ano no Enem então se você sabe esses assuntos você só anota pra lá em cima porque vocês tem que acertar as questões que são consideradas mais simples vocês sabem disso então simbora lá pra próxima outra questão cara que cai porcentagem porcentagem vai cair é um dos assuntos mais cobrados no Enem todos os anos então vamos lá devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas ele quer já vacinadas galera o total tá aqui o total tá aqui o total é a soma desses valores tá bom? tá vendo aí? o total é a soma desses valores ok? então eu vou ter que somar vamos achar aqui o total vou botar aqui ao lado o total tá bom? total total vai ser 4,5 tá? mais 2 mais 2,5 mais 1,5 mais 2,5 tá? eu tô somando essa galera de vermelho isso daqui pro total vai dar 30, né? 30,1 agora já vacinadas galera vamos ver quantas já foram vacinadas vem comigo já vacinadas eu vou somar esses caras aqui que eu vou pegar de roxo 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2 que vão dar 12 quando você somar e agora é só fazer a regra de 3 ó o total é 30 vai tá pra 100% churibola porcentagem é isso se você quer aprender porcentagem tem um vídeo aqui muito bom vídeo gratuito tá? lá no nosso curso a gente explica passo a passo como é que é o vídeo? é como aprender porcentagem em 15 minutos esse é o vídeo só pra você procurar aqui no canal eu ensino em 15 minutos o que você precisa de porcentagem no final ainda faço umas questões do ENEM tá bom? então vamos lá a regra de 3 fica 30 que é o total é 100% e 2 é X multiplica cruzado como é que fica? 30X igual a 12 vezes 100 que dá 1.200 30 tá multiplicando vai pra lá dividindo cortei o zero 120 por 3 isso daí dá 40% então qual é o meu gabarito? letra de 40% tá aí não pode errar esses são os assuntos que vocês tem que saber no dia da prova porque cai muito tá? então sim bora lá fazer a próxima a raiva é uma doença galera vamos combinar um negócio vou até aparecer aqui embaixo pra gente trocar uma ideia pessoal vamos combinar um negócio a questão do ENEM tem muito texto né? então vai direto pro comando da questão que é lá no final e aí se você sentir alguma dificuldade você volta quando a questão tiver muito texto tá legal? então vamos fazer isso vou deixar solto a tela vamos lá qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014 até botei aqui de novo a tabela pra gente fazer aqui então eu vou lá entender a questão mas eu já vou sabendo o que eu quero qual seria em 2014 então vamos lá a raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos a campanha nacional de vacinação antirrábrica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina prevenindo a raiva humana o gráfico mostra a cobertura porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013 2015 2017 no município de Belo Horizonte em Minas Gerais os valores das coberturas dos anos de 2014 2016 não estão informados no gráfico deseja se estimá-los para tal levou-se em consideração que a variação da cobertura de vacinação da campanha antirrábrica nos períodos de 2013 2015 2015 a 2017 deu-se de forma linear aqui é que está se isso deu de forma linear significa que isso é uma função do primeiro grau logo uma PA então já dá para a gente matar vamos lá aqui ó isso daqui se deu de forma linear o que você vai fazer quando dá de forma linear 2014 aqui vai dar um percentual x e como ele está bem no meio ele é a média aritmética dos outros dois ou seja para chegar no x galera é só somar o 67 com 59 e dividir por 2 acabou só fazer isso meu Deus é um método MPP na veia para você não errar mais 59 isso daqui dá 126 somando dividido por 2 dá 63% pronto qual é o meu gabarito letra B de bola matei a questão em 2 segundos sempre está em forma linear o cara do meio soma divide por 2 é a resposta acabou não precisa se estressar mais a partir de agora maravilha show de bola bem legal outra questão que vira e mexe cai e agora vamos falar sobre probabilidade probabilidade eu botei 4 questões para você ver que em 15 minutos você aprende uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos meu Deus se a Débora vira para mim no nosso próximo filho a gente vai ter outro filho se a Débora vira para mim e fala Renato estou grávida quadrigêmeos eu vou falar cacilda meu irmão é muita criança agradecer primeiro que é uma benção filho é uma benção mas quadrigêmeos acho que pô primeiro baque seria tipo caraca como assim quadrigêmeos eu consegui eu consegui quadri opa meu instinto reprodutor está absurdo mas vamos lá vamos resolver aí ele pede qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas que é a probabilidade de serem dois meninos e duas meninas vamos lá ele pediu a probabilidade de ser duas meninas se é menina e meninas e menino é só menino eu pediu a probabilidade na real de ser isso aqui menina e menina e menino e menino tudo bem? eu pediu a probabilidade disso isso que ele pediu show de bola? isso que ele pediu para a gente e aí galera qual é a chance de sair nascerem meninas meio né é a mesma coisa do menino e da menina meio vezes meio vezes meio é tudo igual né por quê? é ou esse menino ou menino né depois aí sim vai escolher e tal mas assim nascimento para a gente é menino ou menina né quando mais aí depois vai cada um aí vai seguir e ser feliz isso que é a coisa mais importante que todos sejam felizes e respeitados assim eu espero isso eu espero por conta dos meus filhos de todas as pessoas não só dos meus filhos mas enfim isso daí é uma outra história isso daí é uma coisa pessoal minha que eu penso que a gente pensa lá em casa a gente quer a felicidade de todos assim como nós buscamos as felicidades né mas enfim vamos voltar aqui para a questão agora olha só quando você faz a questão assim você está considerando que é menina, menina menino, menino sim ou não? nessa ordem só que ele não definiu a ordem toda vez que ele não definir a ordem você vai multiplicar pela permutação e como aqui eu tenho elementos repetidos menina, menina menino, menino eu multiplico por permutação com repetição tudo bem? sempre que ele não definir a ordem você multiplica pela permutação se tem elemento repetido com repetição qual o total? o total são 4 que são 4 filhos então em cima fica 4 fatorial embaixo 2 fatorial vezes 2 fatorial por quê? 2 fatorial vezes 2 fatorial porque são 2 meninas e 2 meninos os dois mesmo sexo vamos dizer assim tudo bem? agora é só resolver então vamos lá 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 2 vezes 2 4 8 16 1 16 vezes quem é 4 fatorial? é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial tudo bem? corto 2 fatorial com 2 fatorial e aí a brincadeira fica como? vou vir para cá 1 sobre 16 vezes 4 vezes 3 sobre 2 tudo bem? 4 com 2 dá 2 aí eu fico com 2 vezes 3 6 6 sobre 16 6 sobre 16 galera eu posso dividir geral aqui por 2 6 dividido por 2 dá 3 16 por 2 dá 8 então qual é a minha resposta? 3 oitavos muito bom qual é o gabarito? letra D de dado marco V da vitória show de bola? 3 oitavos maravilha? pegou aí cara? beleza Renato só fiquei com dúvida nesse lance desse final aqui vou botar até de amarelo desse final galera sempre que não definir a ordem você vai multiplicar pessoal por permutação se tiver elemento repetido é com repetição aqui tem elemento repetido? tem quais são os elementos repetidos? menina menina menino menino então total são 4 2 meninas 2 fatorial em baixo 2 meninos 2 fatorial se não tivesse repetido Renato era só multiplicar por 4 fatorial porque ele não definiu a ordem show de bola? não erre mais a questão foi do Enem PPL tá? foi do Enem PPL do ano passado questão bem legal show? maravilha e fechamos como eu falei o primeiro passo pra você aprender a bater mágica tá inscrito aqui no nosso canal e ativar a notificação porque todo dia tem vídeo o segundo passo é vir estudar pra gente no nosso curso pro Enem temos um curso pro Enem um curso bem legal faz uma coisa clica aí e veja tudo que nós oferecemos pra você no curso do Enem show de bola beleza então tem aí o link em algum lugar aqui e pra finalizar cada minuto que passa é uma chance para mudar tudo pra sempre então olha só não fica perdendo muito tempo vai vamos fazer de tudo pra mudar tudo pra sempre é isso que eu faço esse minuto que a gente tá aqui esses 15 minutos que eu te ensinei cara as questões 4 assuntos aí principais no Enem tá? foram o que? nós mudamos tudo pra sempre agora é continuar show de bola? galera muito obrigado a todos semana que vem eu tô de volta com mais uma aula pro Enem essas aulas sensacionais pra gente arrebentar show de bola? um beijão deixa aí nos comentários se você gostou e simbora quebrar tudo valeu gente até lá